Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Flammer Games TV. Se você não é inscrito, por favor se inscreva, não deixe de dar o seu like e ative o sininho de notificações. Você sempre será avisado quando um novo vídeo vira ao ar. E o vídeo de hoje é GTA 5 Online. Bom galera, aí tô junto com meu brother MarkFlammerTV, ele tem um canal no YouTube, dê um salve lá nele, se inscreve no canal. Ele merece muito, tá aí começando, então sabe como é, né? Sempre bem difícil, então vamos ajudar ele. E, bem, ali é, eu manjo menos do que ele de GTA 5, eu tô começando, não sei muito bem atirar, mas... E também tem uns vídeos, tem umas partezinhas aí que são legais, que são desafios dentro do GTA 5 Online. E é isso, esse é um vídeo de introdução em geral pros videozinhos que a gente vai tá junto aí jogando. E... Espero que vocês gostem e dêem seu like, se inscreve no canal, Sigam o canal dele também, se inscrevam no canal dele, link dele vai tá aí na descrição. E é isso, um abraço e... Segue o vídeo. Não dá nem pra entrar. Tem que ir no banco depositar, né? Ou foi pro banco já, é isso aí. Será? Se não dá não, peraí, pô, que certo, que eu não consegui ver esse não. Eu vou levar ele lá pra garagem, vai vendo. É quem tá aqui em cima, né? Será? Mas vou guardar na garagem, você acha? Cadê a garagem? É essa daqui, né? Nossa, quatro quilombos. É chão, né? Eita, cura, será? Me matou. Nossa! Ô, louco, ó. Aí não tem como competir, não. Meu Deus do céu. Não é não? Será? O carro deve tá pra lá então, né? Ali, ó. Dois abatidos. Mas, a pé é difícil, né? Ó. Eita, matou de novo, né? Oxi. Bater X1, você viu ali? Vai. Mano, cara. Tem oitenta e nove pontos, ela. É o... É o... Marrom. Eu sou amiga, não. Que isso? Não é não? Não sei por que quer me matar. Ah, agora eu fiquei triste, pô, né? Porque o negócio lá era bom. É. Cadê os caras? Perdi até o dinheiro que eu tinha pego, com certeza. Ah, não. Tem não. Um, dois, sete, três. Os caras estão zicos, hein? Os caras estão zicos, hein? Ah. Vamos lá, os seus polis. Eles correm. Eles correm. Será que eu, sem bater, sem bater na polícia, será que eu consigo? Oxi, esse cara já tá atrás de mim também. Ai, fica difícil, né? É o DJ John. Bora, mano. Porra, de novo, porra. Ok, Onikin. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui logo, porra. Ó a bispa, você. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui.